Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Usazeno, mais uma novidade pra vocês. A novidade de hoje será sobre os novos packs de ACs e novas armas que chegarão no Limited Shopping. E recentemente a Alina postou duas coisas lá no Twitter e uma delas é essa daqui, como vocês podem notar. E como vocês podem notar aqui, será praticamente um conjunto de armas que irá chegar no mês que vem, no dia 4 sendo mais exato. E galera, o grande criador desse conjunto de armas é o Laer, um BR que está chegando pra ganhar espaço dentro dos criadores de conteúdo do AKW. Mano, felicidade é pra você, cara, ganha espaço mesmo, porque você é um grande talento dentro do AKW. E uma coisa que podemos notar nesse post que a Alina fez, é que vamos ter um conjunto dessas armas aqui que está na parte de cima, que será vinda no pack de ACs, que já foi confirmada por ela, desse mês de maio agora, beleza? No mês que vem. E as outras quatro armas aqui que estão na parte de baixo serão dropadas do boss. E provavelmente esse boss será esse daqui que vocês podem notar aqui, ó, que foi postado no Twitter do Laer. E galera, pra algum de vocês aí que vão chegar e vão me perguntar, Woods, essa arma desse boss serão dropadas também ou serão vindo no pack de ACs? Bom galera, essa arma provavelmente ela será vinda no pack de ACs, juntamente com o helmet desse boss aí, que tá bastante irado esse conjunto de set na minha opinião. E um outro post que a Alina fez é esse daqui que vocês podem ver aqui, ó, bem legalzinho, né mano? Esse set aí, cara, esse set ele é tipo um set de gelo, cara, tá bem irado, tá ligado? Só faltou alguns detalhes de gelo lá pra ser completado como set de gelo inteiro. E galera, esse set e o conjunto de armas do Laer já foram confirmada a vir ao AKW no mês que vem, beleza? E lembrando aqui, obrigado MaiconPDR pelas notícias. E galera, eu vou nessa, qualquer novidade eu retorno aí e fui! Tchau! Tchau! Tchau!